Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui um tutorial de um medley, a pedido do Ed Carlos e da Lívia, que são os meus alunos, eles patrocinaram esse tutorial. Então a pedido deles, hoje eu estou gravando este medley aqui, que é a música Renova-me, em seguida Deus está aqui e depois eu te louvarei. Todas em dó maior e na sequência, então eu estou aqui passando aqui para vocês e principalmente para os nossos patrocinadores. Bom, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, os links dos meus cursos estão aí na descrição e o link dessa cifra também está aí na descrição. Ok? Vamos lá então? Bom, a gente vai começar pela introdução, que é a base da música. Então essa base aqui, da Renova-me no caso, começa em Dó, Fá com Lá, Sol com Si, Dó maior. Depois vai para Fá, Dó com Mi, Ré menor. E aí a gente tem aqui um Sol com Quarta e Sol para entrar com a música. Em cima dessa sequência de acordes, a gente faz a melodia, tá? Então, ó... Eu vou fazer um chord melody bem simplificado aqui, tá? Porque muita gente não é acostumada com esse conceito de chord melody. E aí, depois, se você quiser se aprofundar no conceito, lá no meu curso VIP, eu tenho uma parte específica explicando como é que usa isso, tá? Então a gente vai ter que usar aqui o Dó aberto. Vai começar aqui, ó... Tocar bem devagar, ó... Aí você toca o Sol aqui na ponta... Cai no Fá com Lá aqui, nessa posição... Sol com Si nessa posição, ó... Sol com Si nessa posição, ó... Ok... Tocou o Fá aqui, cai no Dó nessa posição, ó... Fá... Desse jeito... Sol com Mi... Ré menor aqui... E aí agora você faz o Sol com Quarta... E o Sol... Vou tocar mais uma vez... E vou dar seguimento pra música, ó... Tem que ser tudo do jeitinho que eu tô tocando, ó... Tô fazendo bem devagar, ó... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ok... Se fosse fazer algo mais simplificado, né? Esse é o mais simplificado, tá? E aí a gente entra cantando, então. Dó, renova, Mi, Fá com Lá, Senhor, Sol com Si, Jesus, Dó, Fá, já não quero, Dó com Mi, ser igual, Ré menor, Sol com quarta, e Sol. Repete a mesma sequência, só que muda a letra, né? Renova, Mi, Dó, Fá com Lá, Senhor, Sol com Si, Jesus, Dó, vem o Fá agora. Põe em mim, Dó com Mi, seu coração, Ré menor, Sol com quarta, e Sol, ok? Agora vem a próxima parte, Dó maior, porque tudo que há, Sol com Si, dentro, Lá menor, de Mi, Dó com Sol, vem o Fá agora. Dó maior, necessita, Dó com Mi, necessita, Dó com Mi, ser mudado, Ré menor e Sol, Senhor, volta pro Dó, porque tudo que há, Sol com Si, dentro do Mé. Lá menor, Dó com Sol, Fá, Sol, necessita, Dó com Si, dentro do Mé, até aqui. Então ficou, Renova, Mi, ser, Jesus, estou só segurando pra vocês pegarem os acordos, né? Já não quero ser igual, Renova, Mi, Senhor, Jesus, Fá, Põe em mim, seu coração, Ré menor, porque tudo que há, dentro, de mim, necessita, ser mudado, Senhor, porque tudo, que há, dentro do meu, coração, Fá, necessita, Sol, mais de Ti. Aí a gente vai fazer uma preparação aqui, Sol com Quarta, Sol, e já vai entrar na próxima música. Dó, Deus, Es, A, Sol com Si, aqui, Lá menor, Aleluia, Dó com Sol, ok? Fá, tão certo quanto A, como A, que E, Sol, respiro, Dó, Dó com Sétima, o Dó com Sétima, você pode fazer aqui, ou pode fazer aqui, tá? Eu vou fazer aqui, ok? Fá, tão certo como A, que E, Sol, Fá e Sol, que se levanta, Mi, Lá menor, tão certo, Ré menor, como eu te falo, Sol, e podes, Mi, ouvir, Dó, aí, Sol com Quarta e Sol, repete. Deus está aqui, Aleluia, Tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como o amanhã que se levanta, Tão certo como o amanhã que se levanta, Mi, pode me ouvir, Beleza? Aí, Sol com Quarta e Sol, e já entra na próxima. Eu te louvarei, Senhor, de tua sog very temps. Vamos pegar essa agora? Vamos lá. Então terminou aqui, ó, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, beleza? Fez o Sol com o quarto, o Sol entra na próxima, ó, Dó, eu te louvarei, Sol com Si, Senhor, Fá com Lá, de todo o meu amor. Esse aqui, ó, é um Fá menor com baixo em Lá bemol, aí cai num Dó com Sol e Sol, tá? Então ficou, ó, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E o tempo, repete, eu, Dó, Te louvarei, Sol com Si, Senhor. De todo, Fá com Lá, Fá menor com Lá bemol, meu coração, tá? Que aqui é o Dó com Sol e aí agora a gente vai para um Si bemol com baixo em Dó, ok? Daqui vai para o Fá, na presença dos anjos, Mi, a Ti, Lá menor, cantarei, Ré com Fá sustenido, louvor, aí é que esse louvor isso aqui é, Dó com Sol, Sol, Dó, Si bemol com Dó, beleza? Então ficou, ó, deixa eu pegar outra parte lá de cima. Com todo o meu coração, agora, ó, na presença dos anjos a Ti, cantarei, louvor, aí é, na presença, tá vendo? Com todo o meu coração, ó, na presença dos anjos a Ti, cantarei, louvor, aí é, na presença, tá? Aí volta, ó, eu te amarei, Sol com Si, Senhor, Fá com Lá, de todo, Fá menor com Lá bemol, meu coração, Dó com Sol, Sol, Dó de novo, eu te amarei, mesma coisa, repete, né? Sol com Si, Senhor, Fá com Lá, de todo o meu coração, aí é, pra ir pra parte da presença, Si bemol com Dó, na presença, Fá dos anjos, A Ti, Lá menor com Lá bemol, meu coração, Dó com Lá bemol, meu coração, Lá bemol, Lá bemol, meu coração, Dó, Cá, de todo o meu coração, Dó, da presença, Fá dos anjos, Mi, A Ti, Lá menor, Cantarei Ré com Fá sustenido Louvores, Dó com Sol Sol E termina no Dó Ok? É assim, tem bastante passagem, bastante acorde invertido Mas não é difícil de tocar não, essa daqui é suave Treinou, tocou Beleza? Bom, e aí pra enfeitar mais Fazer as coisas mais Tem que ter os dedilhados, as coisas que estão lá dentro do curso Aí dá pra fazer umas coisinhas mais, tá bom? O link do curso tá aí na descrição Não esquece de dizer de onde você tá assistindo esse vídeo Ok? De que estado, de que cidade, de que país Lembra também que se você quiser Um tutorial patrocinado Entra em contato comigo, tá? Você vai achar meu WhatsApp no site E também tem um grupo do WhatsApp Aí na descrição, tá? Então se você entrar lá no grupo Você também vai ter contato comigo E a gente pode estar combinando isso aí, tá bom? Um abraço pra vocês, Deus abençoe Espero aí que Esse tutorial aqui ajude a Lívia A tocar essa música aqui Que ela tem um culto especial aí pra tocar Espero que dê tudo certo Tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau